Estão pedindo por ajuda, aqui estou A sua vida inteira foi cheia de problemas e dor Mas esse beco, nós temos um segredo Não precisa ter medo, vamos lá meu parceiro O seu futuro eu posso ver Eu vou ajudar você Ignorem essas vozes daqui Foi um eco, só sentem ali Vamos ver ou então revirar o seu futuro Bem-vindos ao meu mundo As cartas vão dizer O passado, o presente e o futuro, vamos ver Vamos lá, então peguem três E fique ligado, preparado Não quer deixar irritado Meus amigos do outro lado Preparado Para ver Pode te enlouquecer, mas vai ajudar você Já me perdi bastante na magia Encontrei o meu conforto de viver Jurei pelo meu sangue E agora juro por você Comecei a ouvir vozes 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 Entidades a qual eu devia Não poderia ser mais forte Então eu cedi Eu vou trazer pra vocês Quantas almas precisar As cartas dessas três Também podem me guiar Meus amigos Sei o que preciso Sabe o que eu vejo A realização do seu maior desejo Como vai ser? Irão querer Tenho poder, posso fazer De tudo acontecer Vocês podem se pagar pra ver Nosso trato Está feito Agora o melhor é você Se cuidar Fique ligado Preparado Não quer deixar irritado Meus amigos do outro lado Preparado Para ver Pode te enlouquecer, mas vai ajudar você Bem-vindo ao espetáculo Estão preparados? Agora só o piano Agora o baixo Agora junta tudo com o trompete Vai, vai Isso vai ajudar você Bem-vindo ao espetáculo Estão preparados? Vem-vindo ao espetáculo Vem-vindo ao espetáculo Nosso trato está frito E tudo está completo Meus amigos vão mostrar Coelho, cabelo, certo Não tenha gostado Não fique chateado Cumprir meus amigos Do outro lado E tudo bem-vindo ao espetáculo Que vai ser E tudo bem-vindo ao espetáculo E tudo bem-vindo ao espetáculo